Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, 3 de julho, hoje é segunda-feira, que alegria começar a semana com você. Se você não tem compartilhado o nosso programa, compartilhe, dê um like, nos ajude a evangelizar para que mais pessoas também possam rezar conosco. Nós rezamos em cima da Palavra de Deus. Hoje é dia de São Tomé, aquele que a gente brinca, que tem que ver para crer. Mas, ao mesmo tempo, hoje é dia daquele que tem uma profissão de fé importantíssima, que diz, meu Senhor e meu Deus. Então, vamos lá, ouvir o evangelho de hoje, que é de São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava quando eles, quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, aqui nós estamos diante de uma passagem que acontece após a crucificação de Jesus. Jesus já havia morrido crucificado. Os discípulos se reuniram no domingo. Eles estavam ali com as portas fechadas e Jesus apareceu. Mas Tomé não estava com eles. Só que os discípulos foram contar para Tomé, Tomé, nós vimos o Senhor. Ele apareceu quando nós estávamos ali rezando no domingo. Nós estávamos partindo pão. E ali então Tomé disse, eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu ver a marca do prego em sua mão. Se eu colocar o dedo na marca do prego. Se eu colocar a mão no seu lado que foi aberto. Senão eu não acreditarei. Jesus poderia ter aparecido para ele naquele momento. Mas não apareceu. Só que, passado uma semana, no domingo novamente, os discípulos se reuniram. E Tomé estava presente. Jesus aparece. E ali o que acontece? Jesus aparece dizendo aquilo que ele sempre diz. A paz esteja convosco. Só que aí ele se vira para Tomé. Põe o teu dedo aqui. Olha as minhas mãos. Estende a tua mão. Coloca do meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. O que está acontecendo aqui? Nós estamos entendendo já, teologicamente falando, que Jesus se manifesta no domingo. E por isso que domingo é dia do Senhor, é o dia da Santa Missa, né? Então, ali, nós estamos olhando o quê? Esse Jesus que se manifestou. Então, quando Tomé participou da missa, Tomé fez a experiência de Jesus. Quando Tomé faltou da missa, ele não viu Jesus. Só que ali, o que acontece? Jesus aparece e ele ainda precisa ver com esses olhos. E o que Jesus fala? Ah, né? Porque ali, depois que ele vê o que ele responde, meu Senhor, meu Deus, ele é Deus mesmo, ele é Senhor, não é? Ele acreditou. E ali Jesus fala, né? Muito bem, né? Você acredita porque você me viu. Mas, bem-aventurado é aquele que cresce em ter visto. Nós somos esses bem-aventurados. Nós. Porque nós acreditamos sem ter visto. Nós não vemos ali Jesus, né? Tete a tete, frente a frente. Não. Nós vemos Jesus na Eucaristia. E temos fé. A certeza de que ele se manifesta ali, em nosso meio. Né? Eu falo que ver eu não vejo. Mas sentir. Nossa. Não sei se você tem essa... Mas sabe quando você está ali na missa e você está sentindo? Sentindo a presença dele, sentindo aquela... Né? Aquela energia. Né? E é tão bom. É tão bom. E quando a gente sente, a gente quer estar todo domingo ali. Não adianta. Quer estar todo domingo ali. E ali, então, nós temos aqui esse olhar para aquele que duvidou. Mas não para a gente crucificar, Tomé. Ê, Tomé. Né? Não acreditou. Não. Mas para a gente poder olhar para nós tantos momentos que ali também duvidamos. Tantos momentos ali que não temos a fé verdadeira de que Jesus está presente e vivo no meio de nós. Quer ver Jesus como Tomé viu? Então, vá à santa missa. Não deixe de ir na missa de domingo. Não só na de domingo, mas todas as missas. É o momento onde nós vivenciamos ali a presença de Jesus. Sentimos Jesus ali conosco. Então, vamos rezar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.